Não são suspeitas! É uma certeza! Você se livrou da Luna e agora queria se livrar da Serena também! Carlinhos, tá bonito o pernil. E o Chuchu faz boa companhia. Chuchu... Hum... 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 O pernil da com açúcar. O Chuchu também. Ah, e égua. Eu... Eu nunca vi coisa tão ruim. Será que eu confundi o açúcar com sal? Será? É, mas acerto, Catarina, você deve ter se confundido, sim. Hum... Mas eu admiro o seu esforço, viu? Deixa. Amanhã você cozinha uma coisa melhor, não é? Amanhã eu não vou cozinhar coisa nenhuma. Você acha que eu sou sua escrava? Se quiser que eu prepare a comida, vai comer pernil com açúcar, arroz com pedra e ovo choco. Se me obrigar a cozinhar, eu farei tudo do meu jeito. O pior possível, que é o que você merece. Quer dizer então que você fez tudo de propósito? Fiz. E farei pior. Ah, mas você me paga! Me paga! Ah, mas eu vou... Vai o quê? Você pensa que eu tenho medo de você? Ah, riega, o arroz assassino! Ah, mas você me paga! Me paga! Calma nada! Você me paga! Você vai tirar essa panela? Você quer me matar? Matar? Não! Eu vou fazer você engolir esse pernil doce todinho! Pilar da Calixto! Vai engolir tudo, não tem querer! Você vai comer! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Não, não, não! Você é um pernil! Vai comer o pernil! Vamos passar isso! Ah! 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 Olha o que você fez! Ah! Tá indo o quê? Tava quente! Ah! Eu queimei você? Meu farro de mel? Queimei? Não! Mas podia ter queimado! Não! Não, agora tudo faz sentido! Eu... Eu estou juntando as peças do quebra-cabeça! O que vai acontecer agora é muito grave! Eu quero que vá pra casa! Por quê? O meu lugar é ao seu lado! Eu não quero que seja magoada! Que seja machucada! Eu tenho que resolver essa história! Vá, Serena! Vá! Eu agora vou botar a Cristina pra fora dessa casa! Eu exijo que faça o jantar! Ah, rapaz! Olha que absurdo! A Sumira se recusa a cozinhar pra mim e pra Cristina! Eu não admito! Cala a boca! Eu sei de tudo, Cristina! De tudo! De tudo o que, Rafael? Tudo! Rafael, se a Sumira disse alguma coisa... Para o que a Sumira poderia ter dito, Cristina? Ela também não interessa! O que poderia ser mais grave do que eu já sei? As joias, Cristina! As joias! Joias? A Serena se lembrou! Ela se lembrou da vida dela como Luna! Da sua inveja! Da vontade que você queria de ter aquelas joias! Mas que espécie de acusação é essa? Alguém tentou matar a Serena! Alguém tentou afogar a Serena! Alguém queria a Serena livre do caminho! E esse alguém é você, Cristina! Essa era a peça que faltava, não é? O homem que matou a Luna veio aqui nessa casa roubar as joias! E não foi por acaso! Não foi! Ele veio aqui roubar as joias! As joias que sempre estiveram com você! Eu não aceito essa acusação! Não pode suspeitar de mim! Não são suspeitas! É uma certeza! Estou com saudade de você Temporando o meu vestido As juras de amor Malpego o ouvido Vem, Miranda! Que me desejo Guardo na boca E aí! Bebê, me sopa! Você vai ficar doente! Eu vim buscar! Vem buscar! Não, não! Vem! E aí, Miranda! O amor pode acontecer De novo pra você Maldito! Vai, vai! E aí, Odoma! Vambora! Você é louca! Vambora! Olha que não é a primeira vez! Vem se roubar, é muito melhor! Ah, eu imagino! Agora, vambora! Vamos! A porra, você já tá todo molhado! A gente vai pegar a primulia! Vambora! Olha que vai valer a pena! A gente tá te roubar pra trocar! Vamos, pelo amor de Deus! Para! Vambora! Vambora! Aproveita! Vambora! 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 A dura tarefa de ser o primeiro prefeito de nosso futuro município. Contem comigo e contem também com Viviane. Dona Viviane, nossa futura primeira dama e a mãe de todos os carentes de nossa comunidade. O que é isso? Um palanque samba-lelê? Não, só pode ser algum efeito especial, né? Pra tornar uma coisa mais empolgante, né? Ué, mas se é de mentirinha, por que tá todo mundo com cara de pavor assim lá? Não é brincadeira, não. Pode acontecer alguma coisa. Assim o palanque vai cair. Mas e o pessoal lá do palanque? Meu Deus, o que vai ser deles? Vou lá ver o carro. Fala sério? Esse palanque tá mais pra lá do que pra cá, meu irmão, hein? Mas eu vou dar meu jeito. Aníbal, fotografa tudo no palanque. Não perde um só detalhe. Deixe comigo. O que é isso? Saldor, a impressão minha tá acontecendo um terremoto. É o palanque que tá tremendo. O que que é isso? Para de pular, Vinícius! Meu Deus! Meu Deus! Corre lá, meu filho! Reginaldo! Oh, meu Deus do céu, Reginaldo! Meu filho! Reginaldo tava lá, gente! E meus netos? Cadê meus netos? Bianca! Bruno! Bianca! Ave Maria! A gente não viu subir no palanque, peraça. Mas adeus, meus filhos. Graças a Deus. Morrido de susto. E Reginaldo, e Viviane, e o pessoal do meu Deus, será que tem alguém ferido? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá ver seu pai, meu filho. Sebastião! Pelo amor de Deus, Sebastião! O Venâncio não tava ali com o Reginaldo. Tchau! Tchau! Certo! Tchau, tchau, tchau! Ai, 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 ai... O spelled isoles! Como é que isso foi acontecer? Segundo, suka. Sons de risco! Sons de risco! A gente tá meatrando. Você tá meatrando aqui, né? Tá tudo bem? Tchau, tchau!